O que é o Mazarito? Vou virar pra cá, que eu vou falar. Senhor, estamos aí, né, senhor? Qual é a importância do paraquedismo para o exército e para a aeronáutica? Sim, senhor. Bom, eu não sei, não, senhor. Agora, eu tenho uma piadinha pra isso aí. Um português paraquedista há 25 anos. 25 anos? O capitão chegou, disse o Manoel. Nós hoje... Ah, depois eu acabo, agora eu me lembrei de uma outra. Não, não, depois eu acabo. Tá bom assim? Ele participou de uma dançazinha num clube. Agora, cada um podia levar um rádiozinho de pilha pra ouvir a música que quisesse dançar. Então, um dançava valsa, dançava samba, outro suíço. E o português calma oceano no salão? Que diabo de música ele tá ouvindo? Tirava pra ouvir, tinha ligado pra rádio relógio. Aí. 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 Sim. Então, o sargento chegou e disse, olha, vamos fazer uma prova de dois mil metros de altura. Mas, chegando lá em cima, vamos mandar o senhor se atirar. Quando o senhor se atirar, seu Manoel, o senhor puxa o paraquedas. Se falhar, o senhor puxa o de emergência. Chegando lá embaixo, o senhor embrulha o paraquedas, que a caminhonete já está lhe esperando pra levar pro quartel. Eu disse, senhor, o avião subiu, o capitão disse, já, português, se jogou, puxou o paraquedas, falhou. Puxou o de emergência, falhou de pronto. Agora só porta a caminhonete e não me cheirar. Obrigado. Eu vou lhe dar um oito que eu tenho a impressão que vai tudo.